Oh vida, essa é doida demais, o repertório que machuca Não tá me fazendo bem, não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém que não é meu em risco Você poderia estar bem melhor, no melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém, mas não vou te prender, mas não O erro não tá em você, é que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento foi eu ser de outra Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir Não tá me fazendo bem, não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém que não é meu em risco Você poderia estar bem melhor, no melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém, mas não vou te prender, mas não O erro não tá em você, é que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento foi eu ser de outra Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir E a pior parte vai ser minha por não resistir Veja só você por aí sofrendo Beba outra dose porque eu sei que tá doendo Fiz a minha parte, eu sei Você falou que eu sei que tá doendo Você falou que eu não saia da sua vida Eu saí da sua vida Fiz a minha parte, eu sei que tá doendo Fiz a minha parte, eu sei que tá doendo Fiz a minha parte, eu sei que tá doendo Fiz a minha parte, eu sei que tá doendo Fiz a minha parte, eu sei que tá doendo Fiz a minha parte, eu sei que tá doendo Fiz a minha parte, eu sei que tá doendo Fiz a minha parte, eu sei que tá doendo Fiz a minha parte, eu sei que tá doendo Fiz a minha parte, eu sei que tá doendo Enchei uma gaveta reservada pra guardar seus esquecidos Quando cê vai lá em casa Eu fico ouvindo seus áudios antigos de uma hora atrás Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante, cê fez eu amar Eu era um mala dos porta-mais Disparador de alarme e abri dor de lado Valia nada, sua batonzada na minha boca Mudou esse cara Eu era um mala dos porta-malas Disparador de alarme e abri dor de lado Valia nada, sua batonzada na minha boca Mudou esse cara Menos um maluco na noita Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante, cê fez eu amar Eu era um mala dos porta-malas Disparador de alarme e abri dor de lado Valia nada, sua batonzada na minha boca Mudou esse cara Eu era um mala dos porta-malas Disparador de alarme e abri dor de lado Valia nada, sua batonzada na minha boca Mudou esse cara Menos um maluco na noita O repertório que machuca O repertório que machuca Procurei Procurei Encontrei Meu amor Minha cara a metade Entreguei Entreguei Te mostrei Quem eu sou A minha verdade Sou pássaro noturno Quer ser meu pai Quer ser meu pai Procurei Procurei Entender Por que Eu sem você já não dou Nem cego a sonhar viver Todo dia eu quero Todo dia espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você E vai valer a pena O repertório que machuca Na de solferinha Sou pássaro noturno Quer ser meu pai Quer ser meu pai Procurei Entender Por que Eu sem você já não durmo Nem cego a sonhar viver Todo dia eu quero Todo dia espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Todo dia eu amo Todo dia eu amo Todo dia eu quero Todo dia eu quero Todo dia espero Viva é meu roteiro, amo o tempo inteiro Só você Já consegui apagar nossas fotos Hoje eu não sofro, eu não lembro, eu não choro Já faz tempo que eu te arranquei aqui de dentro Já tô beijando outras bocas, tô arrancando outras roupas Te superei com força Eu não tenho mais saudade, eu te esqueci de verdade Mas é só beber que tome áudio, tome áudio pra você Eu não tenho mais saudade, eu te esqueci de verdade Mas é só beber que tome áudio, tome áudio pra você Já consegui apagar nossas fotos Hoje eu não sofro, eu não lembro, eu não choro Já faz tempo que eu te arranquei aqui de dentro Já tô beijando outras bocas, tô arrancando outras roupas Te superei com força Eu não tenho mais saudade, eu te esqueci de verdade Mas é só beber que tome áudio, tome áudio pra você Eu não tenho mais saudade, eu te esqueci de verdade Mas é só beber que tome áudio, tome áudio pra você Você já foi de azedo Nos meus contatos Já revirou todas as conversas de cima pra baixo Não viu foto, não viu vídeo, não viu nada, sou o espelho Mas sou eu do errado, é achar que faz tudo direito Mais um detalhe, não escapou do seu olho Ela se esforçou com o contato diferente e disse Fala com ela agora na minha frente Pra eu ver o grau de intimidade, se não nada a ver Tem mesmo nada a ver Uma glória aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem de mostrar o que você vale Hoje me perder Aí não tem o que fazer Você já foi de azedo Os meus contatos Já revirou todas as conversas de cima pra baixo Não viu foto, não viu vídeo, não viu nada, sou o espelho Mas sou eu do errado, é achar que faz tudo direito Mais um detalhe, não escapou do seu olho Ela se esforçou com o contato diferente e disse Fala com ela agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade, se não nada a ver Tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem de mostrar o que você vale Hoje me perder Aí não tem o que fazer Nada de sofrer Pesado demais O repertório que machuca Antes de tu ir postar, me bloqueia Tudo que foi inventar, me bloqueia Pra eu não ter que desmentir aqui Tudo que tu posta sobre mim O público que não quer mais meu beijo E lavou a sonha só pra sair o meu cheiro Que apagou o meu contato e que tá bem Mas o dedo que digita vai É o que digita bem Gosta que não quer meu beijo Quando minha língua estiver na sua boca Gosta que não quer meu toque Quando a minha mão tira a sua roupa Gosta que não quer meu corpo Quando estiver deitado nessa cama Eu sumo da sua vida, eu juro Se depois disso tudo Posta que não me ama Serestão do feirinha Pra tocar no seu coração e no paredão Antes de tu ir postar, me bloqueia Tudo que foi inventar, me bloqueia Pra eu não ter que desmentir aqui Tudo que tu posta sobre mim O público que não quer mais meu beijo Que lavou a sonha só pra sair o meu cheiro Que apagou o meu contato e que tá bem Mas o dedo que digita vai É o que digita bem Gosta que não quer meu beijo Quando minha língua estiver na sua boca Gosta que não quer meu toque Quando a minha mão tira a sua roupa Gosta que não quer meu corpo Quando estiver deitado nessa cama Eu sumo da sua vida, eu juro Se depois disso tudo Gosta que não me ama Gosta que não quer meu beijo Quando minha língua estiver na sua boca Gosta que não quer meu toque Quando a minha mão tira a sua roupa Gosta que não quer meu corpo Quando estiver deitado nessa cama Eu sumo da sua vida, eu juro Se depois disso tudo Gosta que não me ama Meu parceiro Robinho, show véi, sucesso Essa é pesada demais Mas eu segui mentir Me dá um minuto Me dá um minuto Da sua atenção Eu sei que eu consigo mudar sua decisão Por que cê tá agindo assim? Do nada me tratando mal Essa frieza tá doendo em mim O seu te amo tá tão artificial Meu coração não tá pronto Pra ouvir da sua boca um tchau Se for terminar Termina com a briga Se for me deixar Me deixa sem roupa Se for pra acabar Acaba com minha vontade De beijar sua boca Se for pra acabar Se for pra acabar Se for pra acabar Se for pra acabar Acaba com minha vontade De beijar sua boca Se for pra acabar Por que cê tá agindo assim? Do nada me tratando mal Essa frieza tá doendo em mim O seu te amo tá tão artificial E meu coração não tá pronto E meu coração não tá pronto Pra ouvir da sua boca um tchau Se for terminar Termina com a briga Se for me deixar Me deixa sem roupa Se for pra acabar Acaba com minha vontade De beijar sua boca Se for terminar Termina com a briga Se for me deixar Me deixa sem roupa Se for pra acabar Acaba com minha vontade De beijar sua boca E meu coração não tá pronto Quero ver você Mexer tua cinturinha Essa dança é boa Vem mexer na bundinha Essa menina chegou Pra levantar meu astral Essa galera mexer Essa gata é moral Cache, 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 cache Vai até o chão Subindo, 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 subindo Na palma da mão Quebrando, 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 quebrando Mexe na bundinha Altando, mexendo, subindo, caçando Mostrando a calcinha Quando essa mina Chega com o seu corpo de bola Essa galera mexer Essa gata é boa Vem mexendo o bumbum Seu corpo de violão Vou chegar junto na mina Pra poder passar a manhã Cache, 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 cache Vai até o chão Subindo, 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 subindo Na palma da mão Quebrando, 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 quebrando Mostrando a calcinha Rodando, mexendo, subindo, descendo Mostrando a calcinha Encaixa aí gatinha Até o chão Chão, chão, chão Quero ouvir você Mexendo a cinturinha Essa dança é boa Vem mexendo É cintaguginha Essa menina chegou Pra levantar meu astral Fez a galera mexer Essa gata é moral, hein? Cache, 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 cache Vai até o chão Subindo, 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 subindo Na palma da mão Quebrando, 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 quebrando É cintaguginha Rodando, mexendo, subindo, descendo Passando a calcinha Quando essa mina Chega com o seu corpo de bola Com essa galera mexer Com essa gata rebola Vem mexendo o bumbum Seu corpo de violão Vou chegar junto da mina Pra poder passar a mão Cache, 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 cache Vai até o chão Subindo, 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 subindo Na palma da mão Quebrando, 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 quebrando Mostrando a calcinha Rodando, mexendo, subindo, descendo Vai lá vem gatinha Cache, 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 cache Vai até o chão Subindo, 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 subindo Pobre na mão Rodando, mexendo, subindo, descendo Mostrando a calcinha Rodando, subindo, descendo Vai até o chão Cache, 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 cache É o chão Subindo, 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 subindo Isso gostoso Rodando, mexendo, subindo, descendo Mostrando a calcinha Rodando, mexendo, subindo, descendo SESQUIMACÉ Ô Samoninha Charalê Ô Samoninha Charalê Ô Ê me chegando mais um Balanga do sangue Ê me chegando mais uma E aí amor, tá fazendo o quê? Vamos sair pra com ser nojo, eu e você Se arrumar vai, eu vou passar Pra te pegar, pra te dar um rolé Curtir o som, em Salvador Vamos fazer um patinho bem gostoso Você vai gostar, cabecinha Cinturinha, joelhinho, vai descendo Cabecinha, cinturinha, joelhinho Vai descendo, cabecinha, cinturinha Vai descendo, cabecinha, cinturinha Joelhinho, vai descendo Vai, vai, vai descendo Vai, vai, vai descendo Vai, vai, vai descendo Se vai descendo Vai, vai, vai descendo Vai, vai, vai descendo Se vai descendo Ô, se você é para do céu Ai, se admissou o jogo E aí amor, tá fazendo o que? Vamos sair pra gostar de hoje Eu e você se arrumar, vai Eu vou passar pra te pegar Pra te dar um rolé Curtir o som em Salvador Vamos fazer um passinho bem gostoso Você vai gostar Cabecinha, cinturinha, joelhinho Vai descendo, cabecinha, cinturinha Joelhinho, vai descendo, cabecinha Cinturinha, joelhinho Vai descendo, cabecinha, cinturinha Joelhinho, vai descendo Vai, vai, vai descendo Vai, vai, vai descendo Vai, vai, vai descendo Se vai descendo Vai, vai, vai descendo Vai, vai, vai descendo Se vai descendo Oh, sucesso, bora dançar Bora, Juliana E aí Alô Patricinha do meu Brasil, essa é pra vocês Se esquema sete ao fim Se uma almoçada, vem curtir com a gente A Patricinha gosta muito de celular Usa lençol no pescoço, peito colar O shopping center da cidade, a sua beba tá lá Hoje quem vai se desce, o bicho vai pegar Ela chega na festa pra arrasar e bagueirar Me chamou de gatinho, venha comigo dançar Com o seu jeito atraente, não dá nem posso negar De jeito ó, com o porrozão A Patricinha dança, a Patricinha abalou Errou, errou, se liga, deixa de andar Esquema sete chegou, a time desceu e fora A festa vai começar De jeito ó, com o porrozão A Patricinha dança, a Patricinha abalou Errou, errou, se liga, deixa de andar Esquema sete chegou, a time desceu e fora A festa vai começar De jeito ó, com o porrozão A Patricinha dança Um abraço especial pra galera de Fanny Prentas do Piauí Um abraço, Esquema sete Um abraço, Esquema sete A Patricinha gosta muito de celular Usa lenço no pescoço, peito colar O shopping center da cidade, a sua beba tá lá Hoje quem vai se desce, o bicho vai pegar Ela chega na festa pra arrasar e banqueira Me chamou de gatinho, venha comigo dançar Com o seu jeito atraente, não dá nem posso negar De jeito ó, com o porrozão A Patricinha dança, a Patricinha abalou Errou, 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 se liga, deixa de andar Esquema sete chegou, a time desceu e fora A festa vai começar De jeito ó, com o porrozão A Patricinha dança, a Patricinha abalou Errou, 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 se liga, deixa de andar Esquema sete chegou, a time desceu e fora A festa vai começar De jeito ó, com o porrozão A Patricinha dança E aí, o porrozão Papacicinha dança, 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 dança Papacicinha dança Papacicinha dança Papacicinha dança Papacicinha dança Papacicinha dança Ah, ah, ah